Januária foi a primeira cidade do norte de Minas a receber a vacina contra o Covid-19. Os lotes da vacina chegaram hoje de manhã no aeroporto da cidade. O Major Luiz Fernando Silvestre, da Polícia Militar, traz essas informações. Balança aí. É uma felicidade para a gente estar pousando aqui em Januária. O primeiro município é estar recebendo as doses da vacina para que o povo de Januária e da região toda seja imunizado e a gente consiga enfrentar esse Covid-19. É um prazer imenso poder colaborar nesse momento importante aí do Estado. Os lotes com as vacinas que serão aplicadas nos moradores de Montes Claros chegaram hoje de manhã no aeroporto da cidade. A tenente-coronel Renata, da Polícia Militar, acompanhou o desembarque e traz as informações. Balança aí. Nós nos sentimos muito honrados em estar participando desse momento tão histórico, né? De levar a esperança, como você diz, para a população e participar dessas entregas direto de Belo Horizonte para todas as regiões de Minas Gerais. O Montes Claros, a segunda região, está a receber todo esse material. Então, a gente se sente muito gratificado. Hoje, durante o dia, vai vir uma segunda remessa e, se Deus quiser, a gente vai atingir toda a população do Norte do Norte. Que beleza! O céu de Minas Gerais está mais bonito, com tanto avião rodando para todas as cidades, chegando com a vacina. Hoje, a tardezinha, chega na cidade de Bardinha também. Várias outras cidades de Minas Gerais já estão recebendo.